Sou gerente financeira e administrativa do River Shopping e a minha história no River Shopping e com o River Shopping é uma história realmente de amor, de estar aqui todos os dias como se fosse o primeiro, porque é um lugar onde a gente se sente bem, é um lugar onde tive muitos sonhos realizados, é um lugar onde fiz muitas amizades, amizades verdadeiras que duram até hoje. Então o River Shopping para mim é a minha história também. Fico muito feliz de participar dessa história, de crescimento, de sucesso, de prosperidade. Então eu desejo ao River Shopping nesses 25 anos tudo o que pode ser de melhor, crescer mais, trazer mais prosperidade para a nossa cidade e nossa região. É o que eu desejo para o River Shopping, porque ele é mais na minha vida e na minha história. River Shopping, 25 anos. Nosso Shopping, nossa história.